Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma maravilhosa quinta góspel, aqui nesta noite maravilhosa, nesta noite de milagre, cura e libertação, e que é o terror dos bitolados e dos falsos profetas, amém? E, bom, a última quinta góspel do ano, né, como sempre eu pensei em fazer uma coisa especial para pessoas especiais, eu pensei em fazer tanta coisa como outras muitas que eu queria fazer para o canal este ano, porém, uma série de fatores acaba me desanimando e me desmotivando de uma tal maneira que tudo fica engavetado, né, meus irmãos? Então, por isso, nós vamos fazer uma quinta góspel light hoje, né, uma quinta góspel mais tranquila, para os irmãos terminarem o ano com uma paz no coração, amém? E para começar o culto de hoje, nós vamos começar com aquela música famosa que toca todo ano, desde quando existe o planeta. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, vocês sabem, né, meus irmãos? Então, nós vamos trazer a versão góspel desta música para estar abrindo o culto hoje. Música Amém, meus amados, que coisa maravilhosa, né, que coisa linda a gente poder ter acesso a certas músicas. Claro, tem que passar por essa conversão, mas ainda assim fica ainda melhor na língua dos anjos, né, meus amados? Bom, e antes da gente continuar aqui com o nosso culto, o nosso querido obreiro Joaquim tem um recado para passar. Parece que tem uma pessoa que se perdeu aí, está procurando. O nosso obreiro Joaquim vai estar passando o recado aí, amém? Queridos, rapidinho, o Marcos Paulo está lá na portaria procurando a Larissa. Ele é surdo e mudo e ele está ligando para essa Larissa e não está conseguindo falar. Uai! Então a Larissa que está esperando o Marcos Paulo, ele está na portaria te aguardando lá. Corre lá! Olha, meus amados irmãos, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que o nosso querido obreiro aqui acabou de cair numa pegadinha, viu? Para, 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 para! Para tudo aí! O estranho seria se ele estivesse conseguindo falar, né? Aí já seria o milagre, aí já seria o milagre que a gente está esperando acontecer aqui. Bom, e dando continuidade aqui, vamos agora seguir com a varoa do Círculo de Oração, a Joaquina, que vai estar louvando aqui um hino maravilhoso para a gente estar abrindo e dando direcionamento no nosso culto de hoje, amém? Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seu marido... Ué, essa versão eu não conhecia não, irmã. Quer dizer, então, que nós estávamos errados esse tempo todo? Jó era casado com um cara. Olha só, irmãos, não sabia disso não, eu nunca tinha reparado nessa parte do hino não, que Jó era casado com um cara. Bom, mas a gente sabe que independente se é Jó, se não é, quem que é, não pode sair desse momento incrível da Quinta Gospel sem receber o Laele Gospel, né? Meu querido irmão, se você está aí e vai querer fazer a tua fezinha na Mega da Virada, calma, que nós temos aqui a pastora Pequente, que tem uma profecia fresquinha para te passar. Você vai lá pegar o teu bilhete com a certeza garantida que você vai ganhar na Mega da Virada esse ano, olha só. Eu vejo você participando de um sorteio. Eu vejo você participando de um sorteio. Eu não sei se é tua numeração, eu não sei se é o teu nome, mas eu vejo, eu vejo você recebendo um grande prêmio. Eu vejo você recebendo o prêmio maior desse sorteio. Porque Deus, ele fala que ele é o Deus que sustenta a tua sorte. Pois é, meus amados, foi a revelação mais a Deus dará que eu já vi em toda a minha vida. Ela falou, falou e não falou nada. Só que se a gente parar para pensar aqui, meus amados, ela também está jogando, sabia? Vamos supor que um maluco bitolado que acabou de jogar na loteria, assiste esse vídeo aqui e acha que isso aqui foi para ele. Aí ele ganha. Mas acha que ele vai achar que foi por causa de quem? Hã? E tem uma chance grande dele querer agradecer a pastora aqui, né? Mandando um generoso pix para ela. Porque afinal de contas, se não fosse a oração dela, com toda certeza ele não teria ganhado na loteria, né? E aproveitando que a gente está falando de jogo aqui, eu queria dar um recado para você. Você que deu a indiretinha em mim aí no teu canal, achou que eu ia fazer um vídeo só para você? Que eu ia cair nesse bait? Você está enganado. Mas como eu sei que você está assistindo esse vídeo, eu vou te responder por aqui também com uma indiretinha, tá? Como é que você disse mesmo? É muito fácil, né? O cara querer ser moralista julgando quem divulga cassino sem nunca ter recebido uma proposta. Saiba que eu já recebi sim, e não foi só uma não, foi várias propostas de cassino e recusei todas. E eu sei também que você falou desse jeito aí, porque você não quer perder as amizades que você tem aqui no YouTube, né? Você quer continuar com essa tua amizadinha por interesse com esses outros YouTubers que você conhece. Aí você vai lá e fala, ah, você não sabe como está a vida do cara, né? Às vezes o cara está ferrado, está passando fome, ele é a família, não sei o quê. Aí o cara teve que divulgar cassino, fazer o quê? Pois é, é a mesma desculpa que os criminosos usam para cometer os crimes. Você sabia disso? Essa mesmo, é esse mesmo papinho aí. O engraçado é que eu não vejo ninguém falar assim, ô cara, está muito ruim o YouTube para mim, não está pagando bem, estou ganhando pouco no YouTube. Vou ter que trabalhar, vou ter que arrumar uma CLT, eu não vejo ninguém falar isso, né? Não vejo, eu só vejo os caras falando assim, ah não, vamos divulgar cassino porque está ruim aqui no YouTube. Trabalhar ninguém quer, né? Afinal de contas, o brasileiro detesta ter que trabalhar, fazer o quê? Ele quer dinheiro fácil e rápido. E se possível, tirando vantagem de alguém. Ele falou de CLT, os caras pulam para trás, os caras viram piruleta para trás. É igual você tacar água benta num vampiro. Chegou num ponto que estão até pedindo oração para poder passar na perícia do INSS. Perícia hoje, ela pede oração. Perícia o quê? Perícia médica? Isso, sim, senhor. Para ela passar na perícia? Sim, senhor. Senhor, que a Ana continue doente. Que ela continue doente para ela passar na perícia, pai. Ela que pediu. Ela pediu. Foi ela que está pedindo. Que o senhor cure a... Não, cure não. Ela não pode ser curada. Ela tem que passar na perícia. Que ela continue então doente. Que seja feito do jeito que ela pediu. Que assim seja a minha, graças a Deus. Pronto. Pode ir que você vai passar na perícia. Eu não peço oração dessa, não. O cara ainda fala, vai lá. Pode ir que você vai continuar doente e vai passar na perícia. Pode ir. Que maluquice. Eu não sei quem que é pior. Quem pede oração ou quem ora por isso. É a primeira vez na minha vida. É a primeira vez em toda a minha vida que eu vejo alguém orar. Para a pessoa permanecer doente. Bom, mas... Se tratando de Brasil, para falar a verdade, nada mais me surpreende, né? Porque aqui a gente tem até igreja skatista. E você aí, chapéu de alumínio, que acredita nessa teoria maluca que o Elvis não morreu. Meus parabéns. Você estava certo. Elvis não morreu, meus amados irmãos. Muito pelo contrário. Ele está bem vivo. Veio para o Brasil e virou pastor. Porque assim ele continua ganhando muito dinheiro. Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Cada quinta gospel que passa a gente vai ficando mais acostumado e anestesiado com as maluquices desse povo, né, meus amados irmãos? Até porque hoje em dia, pra você virar pastor, pastora, você não precisa de mais nada. É só você alugar um barracão e falar que é. Afinal de contas, nem da Bíblia você precisa mais. E esse papai noel, no mundo espiritual, ele é representado como um gnomo. Na verdade, ele é o líder dos doentes. Não, peraí. O papai noel é o gnomo ou é líder dos doentes? Decide aí. Resolve esse roteiro. Doentes são aqueles espíritos pequenos que trabalham na Terra. Esses espíritos comandam a mente das crianças através do Natal. Aí você vai me dizer, isso tá na Bíblia? Não. Ué? Aqui não tá escrito, não. O que nós temos que entender é que o que está escrito na Bíblia é o que eu vou te falar aqui agora. É isso aí, isso aí. Oda-se a Bíblia. É o que eu falar e acabou. A Bíblia hoje em dia na igreja é meramente ilustrativa. Não importa o que tá lá nela. Não importa o que tá escrito nela. Não faz sentido nenhum. Vocês não vão conseguir entender. Então, a partir de hoje, a Bíblia é o que eu falar e acabou. Então, esquece. Esquece as histórias bíblicas. Esquece Davi e Golias. Esquece Sansão. Esquece Daniel na cova dos leão. Agora nós vamos falar de duendes e lê prechal que invade a tua casa no Natal pra tomar a mente dos teus filhos. É sobre isso que a gente vai falar nas igrejas agora, né? Vamos começar a falar de inventários, capítulo 4, versículo 3. Deixa mais interessante, né? Deixa a história mais atrativa. Vamos falar de duendes. Papai Noel é o rei dos duendes agora. E o que tá acontecendo é que quem pediu oportunidade aqui no culto é ele. Valdemiro Santiago, meus amados irmãos. Pediu uma oportunidade aqui pra gente porque... Pasmem. Pasmem. Estão enganando os fiéis de Valdemiro Santiago. Isso é inadmissível, né? Se for pra ser feito de trouxa por alguém, que seja pelo cara certo. Agora apareceu um endemoniado, um bandido, pedindo dinheiro, botando a minha imagem. Daqui a pouco a polícia tá atrás dele. Já tá procurando já. Já apresentamos a situação à polícia, usando imagens, né? Também quem cai numa situação dessas, né? Quem cai, Valdemiro? Quem cai? Quem te segue? Se os caras caem no teu papo, por que que não vai cair num papo de um golpista, Valdemiro? O problema aqui é que o Valdemiro tá se sentindo incomodado porque ele que organizou, né? Essa loucura coletiva aqui. Ele que tem que passar lábia na turma, não um cara qualquer. Que que é isso? Como eu disse aqui, se for pra ser feito de trouxa, que seja pelo cara certo. Qualquer um que chega vai entrando no esquema do Vardô aqui, aí também não, né? Por isso que ele tá aqui, ó. Que ele tá brabo aqui falando, né? E o Valdemiro disse que ele nunca recebeu um real desse povo. Porque ninguém jamais, ao fazer uma oferta pra obra, viu escrito lá, favorecido Valdemiro Santiago. Ninguém jamais viu isso. Você nunca botou uma moeda na minha conta. Pois é, é engraçado que o Valdemiro fala como se ele não conseguisse sacar o dinheiro no nome da igreja. Como se a igreja não fosse dele. Que diferença faz, cara? Por exemplo, eu tenho a empresa Fred Entretenimentos. Aí eu falo, quando você manda um pix pra mim, aparece Fred Entretenimentos. Você nunca depositou na minha conta, mas a empresa é minha. Eu tenho acesso a ela. Eu consigo sacar. Então que diferença faz, Valdemiro? É sério que a galera cai nesse conto aí? Bom, mas se bem que, né, segundo o Valdemiro, ele nunca nem mexeu nas contas dele. Então talvez eu possa estar falando bobagem aqui. É. Porque se tem alguém que não sabe nem pedir oferta, sou eu. É. É isso. Se tem alguém que não sabe nem... Mas deixa quieto, né? Deixa pra lá. Eu vou continuar mostrando o que Deus me deu, né? Pois é, a gente sabe que o Valdemiro, coitado dele, realmente não sabe pedir uma oferta, né, meus amados irmãos? Está a chave. Aí. Aí está a chave. Olha que coisa bonita essa aí. Então nós vamos colocar aí o óleo de Israel. Então já não serão mais 50 mil pessoas. Pede pra providenciar 100 mil chaves dessa aí. É um propósito de 300 reais. Você vai investir 300 reais na obra. Eu preciso de uma urgência de 7 mil pessoas com mil reais. Portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Seja uma das 8 mil pessoas, ou até no mínimo com oferta de 300 reais. Amém? Ajudando a patrocinar o programa, um mês de programa. Nós estamos chamando 12 mil pessoas. que vão investir um salário mínimo, uma coisa diferenciada. Nunca fizemos isso. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de mil reais. E também não é bom andar com dinheiro. Está tão difícil nesse mundo andar. E aí você quer fazer uma oferta, né? Naquela maquininha você pode fazer a sua oferta. Tá bom? Então nós teremos o canezinho do semeador a partir desse mês de maio. E a oferta é a mais abençoada de toda, 153. Eu achei um pouquinho pequeno isso aqui. Não é normal isso? Pois é, meus irmãos. Agora vocês já imaginaram se o Valdemiro soubesse pedir oferta na igreja? O estrago que ele seria capaz de fazer? Vocês imaginam? Porque como a gente ouviu aqui, né? Ele nunca pediu uma oferta. Nunca pediu aqui, ó. Oferta de um salário mínimo. É a primeira vez que ele está fazendo isso, coitado. Lembrando, tá? Só lembrando vocês que ele também nunca sacou dinheiro. Ele não sabe mexer nas coisas. Todo o dinheiro que o Valdemiro recebeu, é, em nome da igreja, está lá parado. Porque ele não tem condição de mexer. Ele não sabe mexer em caixa de economia. Ele não tem acesso às contas. Eu vou deixar ele falar para vocês aqui. Para vocês dizerem, ó. Faz mais de ano que ele não mexe nas contas dele, ó. Eu até peço aos bispos que me ajudaram nisso aí. Explicar como é que faz. Eu não sei. Eu não mexo com a minha conta. Eu tenho prova disso. Eu não mexo. Deve ter uns seis ou sete anos que eu não vou no banco, né? Tem mais. Tem mais. É? Tem líder de igreja aí que vai até naquele negócio de bolsa de valores. Que chama, né? Vai até na bolsa de valores. Ninguém fala nada. Eu nem em banco eu vou. Coitado do Valdemiro. Nem em banco ele vai. Como é que ele vai sacar esse dinheiro que os outros mandam para ele? Nem a minha conta particular. Eu não sei. Eu estou há uns dois dias já procurando a pastora Raquel para saber. Também não consigo saber. Ou seja, Valdemiro nunca tocou no dinheiro dos irmãos. Está rendendo no banco. Ele nunca pegou. Ele não sabe a senha dele até hoje. Então quer dizer, ele está pedindo, pedindo, pedindo. E todo mundo que envia o dinheiro está lá. Está parado lá. Porque até hoje ele não conseguiu sacar. É, no telefone mandando mensagem. Eu não sei se ela viajou. Não sei. Perdeu o telefone. Então é isso. Ia, rapaz. Ia, rapaz. Ou seja, acabou. O dinheiro vai ficar para o banco. Ninguém vai sacar. Ele continua pedindo. Está caindo lá. Agora a mulher que tinha os números da conta perdeu o telefone. Pronto. O dinheiro que mandaram para o Valdemiro nunca mais vai ser sacado. Vai ficar para o banco lá. Vai para inventário quando ele morrer. Chega de mentiras que negaram meus desejos. Tem, tem, tem. Bala não tem cara. Ah, o pessoal julga muito, né? O pessoal não sabe as coisas. Já sai julgando o coitado do Valdemiro aí. Nunca, coitado. Não sabe nem mexer nas contas dele. Não sabe nem mexer no banco. Ué, vai sete anos a mais que ele não vai no banco. Como é que vocês falam que ele comprou fazenda, helicóptero, cabeça de gado e tudo com o dinheiro dos outros? Que isso, gente? Vocês é muito maldosos. Vocês é muito maldosos. Bom, meus amados irmãos, eu queria desejar a todos vocês um feliz ano novo, né? Já aqui na Quinta Gospa, aproveitando esse clima de paz e harmonia que nós estamos. Eu espero que os irmãos, neste ano de 2024, tenha muita saúde, paz, dinheiro. E é isso aí, né, meus amados irmãos? É isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Que é só o que nos resta mesmo, né? Amém? E é isso. Essa foi a Quinta Gospa de hoje. Um beijo em vossas nádegas, em vossas almas. E até o próximo vídeo, meus amados irmãos. É... Que, sei lá, talvez saia sábado, talvez domingo. Vai sair aí, meus irmãos. Vai sair aí. Amém? É isso. Até a próxima. Música... 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 Legenda por Sônia Ruberti